Salve, salve, amigos do Astro Amin em todo mundo! Meu nome é Sérgio Sacani, eu sou editor do blog Space Today e você está assistindo a mais um Space Today TV. No programa de hoje, vamos analisar juntos o segundo e tão esperado trailer do filme The Martian, Perdido em Marte. Manda a vinheta! Muito bem, pessoal. Hoje, dia 19 de agosto de 2015, foi lançado o segundo trailer do filme The Martian, o Perdido em Marte, baseado no best-seller do ano passado, um filme do Ridley Scott que está com estreia prevista para o dia 1º de outubro nos cinemas e hoje foi lançado o segundo trailer. A gente teve o primeiro trailer, onde foi apresentado todos os atores, aquela parte toda da NASA e tal, e agora um segundo trailer foi lançado, um trailer aí com uma pegada um pouco mais, vamos dizer assim, filosófica, de dois lados, daqui a pouco nós vamos ver o trailer, eu vou passar eles aqui para você e a gente vai comentar algumas coisinhas, mas um filme aí que está sendo muito esperado por todo mundo, todo mundo que gosta de cinema, por ser um filme do Ridley Scott, todo mundo que gosta de ficção científica, todo filme que vai agradar, ou esperado por quem gosta de ciência, de astronomia, de astronautica, porque é um filme que está tratando de algo que está muito em voga hoje nas discussões, principalmente quando a gente fala de astronautica, astronomia e ciências espaciais, que é a viagem, a colonização de Marte. Então, a gente tem aí o projeto Mars One, que pode decolar ou não, existe uma certa dúvida, um certo receio em cima dele, tem todo o planejamento da NASA de mandar o homem para Marte na década, pelo menos, de 2030, e hoje também a NASA divulgou nos canais dela o painel que teve durante a San Diego Comic Con, em 9 de julho de 2015, falando sobre a jornada a Marte. Eu vou tentar depois dar uma resumida e trazer um vídeo para vocês, explicando tudo o que eles discutiram lá, mas basicamente é tudo aquilo, né? Se vale a pena ir para Marte, quais são as dificuldades, quais são os problemas, o tempo de viagem, como fazer tudo isso se adequar, toda a tecnologia que precisa ter para chegar a Marte. Então, tudo isso foi discutido nesse painel. O mais interessante é que um dos participantes lá até brincou, ele falou, eu falei com o presidente hoje e ele garantiu para mim que nós vamos sim para Marte. Então, tudo isso é um tema que está muito aí, todo mundo discutindo toda hora. Ontem mesmo, a NASA lançou uma promoção no site dela para a próxima sonda, que é a sonda em site, para você mandar seu nome, seu nome para Marte. Então, existe toda aquela, quando se fala em Marte, toda aquela verdadeira comoção aí sobre o planeta vermelho. O filme é baseado num livro que é excelente, então, se você não leu o livro, leia. Você tem até dia 1º de outubro para ler esse livro. O livro é muito legal, é uma leitura tranquila, é uma leitura gostosa. Não é nada muito complicado. É uma leitura feita praticamente assim, em forma de um diário, né? Que o astronauta vai contando tudo que ele vai passando, todas as coisas que ele vai fazendo. E toda essa discussão filosófica por trás, se a gente deve arriscar a vida de mais pessoas para salvar uma pessoa. Quanto que vale a vida daquela pessoa? Quanto que vale uma missão dessa? Então, tudo isso está permeando aí por trás, essa história do perdido em Marte, como ele foi traduzido aqui no Brasil, né? Em inglês é o The Martian. Então, se você não leu o livro, eu aconselho, leia o livro, porque vale muito a pena. Se você gosta de astronomia, de ciência espacial, de toda essa área aí, é certeza que você vai gostar, porque o livro é muito bom mesmo. Então, é muito tranquilo. Então, eu vou passar o trailer aqui para vocês agora. Eu tentei fazer aqui de uma maneira que, espero que não dê problema para o canal, porque trailer sempre, às vezes, é complicado, mas eu vou passar aqui para vocês. Espero que não dê, não, porque eu fiz aqui um esqueminha para... acho que não vai dar. Então, nós vamos agora para o trailer, e eu vou passar o trailer ali. Eu tirei o som, então eu vou deixar na descrição o link no YouTube para você assistir o trailer com o som original, com a música, que é muito legal. Eu vou falar, a música é Along the Watchtower, a música do Jimi Hendrix, que permeia todo o clipe. Então, uma trilha sonora, assim, perfeita, para quem gosta ainda de rock. Então, é muito legal mesmo. Então, eu vou deixar aqui na descrição para você... Vai lá e assista, porque é muito legal você assistir com a trilha sonora e com a voz dos atores. Aqui eu tirei, vou passar só as imagens e vou falando algumas coisas do filme em cima aqui para a gente... Para vocês verem, para a gente dar essa... Essa rápida analisada. Eu não sou nenhum especialista nisso, longe disso, mas é algo aí que vale a pena a gente perder um tempinho aqui conversando com vocês. Então, vamos lá para o trailer. Eu vou passar aqui e a gente vai... Vai batendo esse papo. Muito bem. Para quem lembra, o último trailer, o primeiro trailer, terminou com o Watney, né? Falando que o espaço, ele não colabora, né? Então, isso é uma frase que tem no livro e aqui no trailer, nesse segundo trailer, ele continua, ele fala, o espaço não colabora, tudo que tiver que dar errado, eu garanto para você que alguma hora vai dar errado e quando isso der errado, o que você vai fazer? Você vai ficar parado esperando a morte chegar ou você vai levantar e vai trabalhar? Então, isso é uma questão filosófica que tem por trás do filme. E a escolha dele, óbvia, quando ele se vê vivo em Marte, é começar a trabalhar na sua sobrevivência e de uma maneira de sair dali. Então, uma cena muito legal que ele fala ali, surprise, para a NASA, né? Já que ele está vivo, mas, ele tem duas coisas que ele tem que lidar. A primeira é como fazer contato com a Terra e a segunda é como sobreviver na estação que só tem suprimentos para 50 dias. Então, a primeira coisa que ele vai é tentar contato com a NASA. Ele pega ali Sojourney, então, aquela navizinha que você vê ali é a Sojourney e ele consegue fazer esse contato com a NASA. A partir daí, ele começa, então, a pensar como sobreviver e ele se dá conta que só tem um jeito dele sobreviver lá. A ciência vai ter que ajudar ele. Então, ele começa a pensar em como cultivar alimentos, como plantar, como obter água, como obter energia. Tudo isso é o que ele vai tentar buscar nesse período que ele ficar lá em Marte como que ele vai sobreviver. Então, ele consegue plantar, ele consegue essa sobrevivência. Do lado de cá, na Terra, existe toda a questão. E aí, vamos salvar o astronauta? Vale a pena arriscar uma missão para Marte, que é algo tão arriscado e salvar ele? Será que ele é apenas só uma vida? Será que ele é muito mais do que isso? Será que uma missão a Marte é muito mais do que apenas uma vida? Então, começa toda essa discussão. Eu não vou dar spoiler aqui para vocês. Eu já li o livro, eu não vou dar spoiler. Então, leia o livro ou espere o filme para você saber o desfecho. Lógico que vão ter aquelas cenas dramáticas, o cinema americano. Uma bem legal é a Times Square lotada e esperando e ele no telão ali, todo mundo torcendo para que tudo dê certo com o resgate do Watney. Então, esse é o trailer. Leia o livro ou espere o filme para saber o que vai acontecer até o final. Muito bem, pessoal. Então, esse aí é o trailer. Um trailer muito legal, muito bem feito. O filme já está pronto, então, obviamente, que o trailer é bem feito. mas levantando essa questão bem mais filosófica, não mostrando muita coisa, muita engenhosidade, não, mas mais nessa questão como sobreviver dos dois lados, como sobreviver lá e como as pessoas sobreviverem aqui na Terra sabendo que tem alguém perdido lá em Marte a milhões de quilômetros de distância. Então, toda essa disputa aí mental, né, ela vale, vale a pena muito hoje a gente discutir isso. Será que se a NASA mandar alguém para a Marte, quem que é a responsabilidade? Será que a NASA se responsabiliza? E se não for a NASA? E se for a Mars One, que é uma empresa privada, como que fica isso? Será que ela se responsabiliza e deixa alguém lá? Será que existe um plano de resgate de alguém? O que existe por trás de uma missão desse tamanho e desse porte? Então, esse trailer aí vem para levantar isso. Óbvio, se tiver uma opinião diferente, você pode deixar aqui nos comentários. Isso aí foi uma leitura que eu fiz do trailer depois de já ter lido o livro. Então, assim, eu sei mais ou menos o que se passa, mas tem toda essa questão aí que é levantada. Muito bem, pessoal. Então, esse era o vídeo que eu queria trazer aqui para vocês para aproveitar aí o dia, né, do lançamento do trailer do The Marte. Então, trazer o vídeo para vocês, para vocês darem uma olhada junto comigo. Não se esqueça, eu vou deixar aqui na descrição o trailer oficial. Vão lá, cliquem, assistam. Vale muito a pena ver com a música que é do Jimi Hendrix e com a voz dos atores, eles falando, a dramaticidade que eles colocam. Mas a ideia aí era levantar, talvez, essa discussão. Esse foi meu ponto de vista. Não sei qual é o seu. Para eu saber, deixa aqui nos comentários. O que você achou do trailer? O que você está esperando desse filme? Qual a sua expectativa? A minha é altíssima, acho que de todo mundo também, mas deixa aqui nos comentários. E, se você gostou desse vídeo, larga o dedão para cima aí, larga o joinha, compartilhe os vídeos, se inscreva no canal, favorite o vídeo, todas essas ações aí, custam nada para você, é cinco segundos, você faz tudo, mas para a gente aqui que produz conteúdo em forma de vídeo, vale muito a pena, traz motivação para a gente voltar aqui todo dia quase, produzindo conteúdo e trazendo aí um pouco de informação e de curiosidade para todos vocês. Não se esqueçam, deixem aí nos comentários o que vocês acharam do trailer, qual a expectativa de vocês para o filme e nós vamos conversando ali nos comentários, habilitem lá para eu responder. O Jailson aí pediu, vai um abraço para toda a galera aí do Espírito Santo que acompanha o Space Today e para todo mundo no Brasil todo que está me acompanhando aqui, vir os vídeos e não se esqueça de ir lá no blog também, acompanhar os textos que eu estou colocando por lá. É isso aí então pessoal, mais uma vez, meu nome é Sérgio Sacani, eu sou editor do blog Space Today e você acabou de assistir a mais um Space Today TV. Fui! e aí e aí e aí